O Roberto dormiu na sua casa. Foi tão bom, mãe. Ele foi quase um pai para as crianças ontem à noite. Foi quase um marido para mim hoje de manhã. Foi café na cama, jornal, beijinhos. Eu quase que não vim trabalhar. Foi perfeito. Até o Fabinho não encrencou. Alô, Academia Malhação. Ô, Bento. Alô, é ela? Sei. Tá bom? Pode deixar. Eu dou assim um recado. De nada. Quem era? A mãe do Roberto. A mãe do Roberto? E você nem cumprimentou e nem se despediu? Ela nem me conhece. E pediu para dar um recado para a Vivi. Para dizer que a sogrinha dela ligou. A sogra dela, mãe. A sogrinha dela. Não é a ex-sogra. Não é a mulher do ex-marido, não, mamãe. É a sogra. Querendo saber como é que está a saúde da Noringa. Entendeu? Com licença. Oi. Desculpe bater o torcinho. Imagina. Eu vim ver aquela sala que você prometeu para fazer o teste. Ah, olha. O Eric pode resolver todo e qualquer tipo de problema para você. Pode falar com ele. Tá certo. Obrigada. De nada. Imagina. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não aguento mais essa mulher perto de mim. Mas que coisa, Paula. Você teve uma noite maravilhosa com o Roberto. Por que se sabotar desse jeito agora? Eu acho que eu nunca fui totalmente feliz. Sempre quando eu estou chegando perto, parece que aparece uma pedra no meu caminho. E... Eu sinto, eu... Eu precinto, eu intuo que essa pedra agora se chama Vivi. Oi, Léo. Não sei se ele olha o polimento que eu dei no para-brisa. Olha ali, olha o polimento que eu dei na menina. Oi, Léo. O cara de sapato velho é essa? O rapaz está churriado? Nem vem, irmão. Eu passei a noite inteira em Claro pensando na Tainá. Ih, rapaz. Mas que desperdício de tempo, Léo. Todo mundo já sabe que a Tainá desprezou o maior cotó que é o maior cotó e trocou o requeijão pelo café com leite. Ela ainda chega lá, ó. Ela vai chegar no prato principal. Tainá! Tainá! Olha só um minuto, Tainá. Peraí! Essa sala é perfeita para o que eu queria. Ótima dica, Eric. Ah, que bom, dona Vivi. Olha, eu tenho escutado alguns comentários aqui pela academia e o povo está bem animado para o teste, sabia? Oi, Bia. Oi, Bia. Que bom que você chegou. Olha, esse aqui é o Eric. Ele está ajudando a gente aqui. Oi. Essa é a Bia, minha assistente. Oi. Os exames que você pediu. Ah, valeu. Olha só, ele vai trazer uma bicicleta para cá. Pede alguém da equipe para dar uma força para ele. Claro. Vamos lá. Vamos lá, Eric. Vai lá. Até já. Ô, Vivian. Olha só que maravilha. Olha a claridade que eu te falei que essa sala tem. Olha que maravilha. Essa sala tem espaço suficiente para a gente colocar o equipamento, a bicicleta e... O que é isso daí? O resultado do exame de sangue? É. Está tudo normal, não te falei? Talvez um pouquinho anêmica, no máximo. Ah, não. O que foi? Oh, meu Deus. O que foi, Vivian? Fala para mim. Peraí, peraí. Não vai falar que você fez aquele exame horrível e deu resultado? Não, é. É o Beto HCG. Ainda bem. O que é isso? Exame de gravidez. E deu positivo. Meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso para o Roberto? Eu acho que você devia ficar preocupado em contar isso para o pai da criança. O Roberto é o pai. Beto. Meu Deus. Uma única noite. Há dois meses. O resultado é esse. Estou esperando o filho do Roberto. Música